Chegou o dia Muito esperado Tô indo agora pra cidade do Pilar Vou correr na vaquejada Vou fazer de tudo pra ser um vencedor Quero fazer história naquela cidade O vaqueiro dessa terra hoje não vai me botar pra trás Chegou agora a minha vez Lutado num alazão Correndo atrás do povo Puxei no ramo do povo Ele caiu na paixão Já ganhei boa pontuação Agora é a vez do meu rival Tô percebendo que não tá muito bem Tá montando seu alazão Pra derrubar o boi Na sua paixa E só ficou nós dois no final da vaquejada Pra tristeza dele Fui um vencedor É muita alegria Grande satisfação De ser um campeão O meu rival Ficou desesperado Tava muito confiante De ser um vencedor É meu amigo Não fica assim desse jeito Hoje se perde Amanhã se ganha Ele falou pra mim Estou no desespero Estar num hospital Queria ser um vencedor Pra ganhar o valor no prêmio Paga sua cirurgia Ele volta a sua saúde Eu já fiquei Foi muito triste com essa história Quando peguei No prêmio que ganhei Entreguei nas suas mãos Vai salvar lá pro seu filho Ele ficou Foi muito feliz E me agradeceu Foi mesmo de coração Na saúde do seu filho E minha vitória Vamos juntos festejar E vai ser boa festa Vai ser só alegria Os vaqueiros tá convidado Pra comemorar E vai ser boa festa Vai ser só alegria Os vaqueiros tá convidado Pra comemorar E puxa o folha e só foneiro Na história do vaqueiro E vai ser boa festa E vai ser boa festa Obrigado.